Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Robert Lima e vim trazer para você mais uma mensagem. Antes disso, peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu joinha. A palavra que nós vamos estar trazendo para os irmãos e para as irmãs está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 21, que diz assim Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeitos, vai e vende os teus bens, te dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Interessante essa passagem, porque verdadeiramente esse homem, que é exatamente a passagem do jovem rico, ele vai a mim fazer uma pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer para ele tranquilamente, guarda os mandamentos, e ele pergunta para Jesus, quais? Jesus cita alguns mandamentos para ele, como não adulterar, não roubar, não matar, honra teu pai, honra tua mãe, e provavelmente Jesus deve ter citado outros. E ele diz, poxa, desde criança eu guardo esses mandamentos. Jesus, muito bem, vai, vai dar tudo certo. É isso que Jesus fala para ele. Mas, ele simplesmente não concordou, achou que tinha que fazer mais alguma coisa, precisava fazer mais alguma coisa. Jesus disse para ele, se queres ser perfeitos, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E, ouvindo essa palavra, este jovem, por ter muitas riquezas, simplesmente não gostou dessa palavra e se retirou, foi embora. Então, entendemos que não gostou, está muito rico, viu que vender tudo que tinha e dá, assim, dá para os pobres. E Jesus disse que ele teria um tesouro no céu. Complicado, né, uma pessoa de grandes posses, está dando, assim, para os pobres. E Jesus cita uma outra parábola, né, para os discípulos dele, dizendo assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Verdadeiramente, este mundo, as pessoas que são abastadas, têm seus recursos financeiros, elas têm muitos problemas, assim, claro que no mundo de hoje, os problemas são inerentes, né, se fecham em condomínios de luxo, com segurança, e ali fica naquela caixa de ferro ali, trancada. O camarada entrar, tem que nome, identidade, CPF, e tudo mais, para poder acessar os famosos condomínios que estão em todos que estão em todos os lugares, fortuna para manter uma guarda ali, para tomar conta deles, 24 horas. Então, nós entendemos que, verdadeiramente, é desse jeito. Eles se mantêm dessa forma a garantia principal dos seus recursos. Claro que não é a totalidade, muita gente boa, honesta, íntegra, mas nessa passagem, verdadeiramente, esse jovem poderia ficar só com os mandamentos e tudo mais, mas queria algo mais. De repente, criar algo de imediato, de repente, soltar uma propina para Jesus e ele poderia ter um acesso mais fácil ao céu. Como nós vemos aí, muitos querem facilitar o excesso, já começou daí, começou daí, já começou a querer um acesso mais diferenciado para o reino dos céus, como se fosse dessa forma. Na verdade, o homem passa o tempo todo tentando não fazer o que a lei determina como se pudesse, como se pudesse realmente ser perfeito e a perfeição ela é meio complicada para ser alcançada simplesmente pelo homem ser falho. entendemos que Deus como o próprio Senhor Jesus diz para o homem é impossível ele respondeu para os apóstolos mas para Deus tudo é possível então nós entendemos que para Deus tudo é possível é possível para o homem hoje por ele ter Deus ter dado o seu filho para que todo que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna nós cremos nisso que Deus deu a vida eterna para que nós venhamos alcançar o reino dos céus através de Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador amém vamos orar amado Deus eterno Pai seu misericordioso aqui Senhor está tua palavra palavra Senhor de salvação pois verdadeiramente aquele jovem queria alcançar a salvação e a salvação estava bem perto dele que é o Senhor Jesus e a salvação está bem perto de nós de cada um de nós que é o Senhor Jesus e nós venhamos crer que o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito para a nossa redenção e que através e que através dele nós alcançaremos o reino dos céus e se eu possa trabalhar em nossos corações trabalhar em nossas vidas jogar toda angústia tristeza pensamentos contrários para a terra e que nós possamos verdadeiramente encontrar o caminho que é o Senhor Jesus porque ele mesmo disse o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não por mim que Deus possa Senhor nos ajudar nos dar força nos dar inteligência nos dar saúde para continuar o caminho do Senhor Jesus fica conosco Senhor nos ajude nos fortalece todos nós para alcançarmos a vitória em nome de Jesus amém e amém assim meu querido minha querida agradeço aqueles que ficaram conosco até este momento momento de oração de manutenção peço a você que deixe o seu joinha que você ative e chegue o nosso canal e chegue as notificações e nos ajude cada vez mais a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo amém fique na paz que Deus o abençoe até a nossa próxima mensagem bíblica abone 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 Legenda Adriana Zanotto